É de mulher, eu fui comprar um álcool aqui, pequenininho, do tamanho do sachê de maionese, 14 reais. Falei, antes do coronga eu morro é do coração. Falei pra mulher, moça, não tenho condição disso aqui ser 14 reais. Ela falou, não, porque é da Giovanna Baby. Eu falei, então devolve pra ela. Eu queria um pra mim. Não comprei álcool em gel. Comprei álcool normal que eu já tenho aqui em casa. Tô lavando a mão com ele. Até tenho que tomar cuidado, às vezes, quando eu vou mexer no fogão, pra não tá queimando a mão. Tô passando esse álcool normal mesmo. Máscara, não achei, também tá caro. Aí eu tô botando um pão de prata, assim, na minha cara. Aquele Deus é fiel. Até o coronga vem, quando dá de cara com a palavra do Senhor, ele se afasta. Agora eu acho que esse negócio do coronga, ele é inevitável aqui em casa. Porque diz que tem que lavar a mão. É um bicho invisível. O hélito, às vezes, tá com a mão suja e bosta, não lava. Imagina um bicho que não dá pra ver.